E aí meus amigos, aqui quem falou é o Edu e antes de mais nada, já deixa seu gostei, se você não é inscrito já se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder mais nenhum vídeo que possa te ajudar no Fortnite. E se você puder me apoiar no Fortnite, eu te agradeço muito, minha tag é edudplay, só ir lá na loja colocar edudplay, já vai estar me ajudando imensamente. A gente tá aqui com um vídeo bem rapidão pra gente encontrar o nosso estandar de secreto da tela de carregamento número 8 da semana 8. Eu já desbloquei essa skin secreta, ó, bem legal, a ruína, já desbloquei ela aqui, ó, tá no meu... vocês tão vendo aí, ó, aqui ó a minha... a ruína, a ruína aí, ó, a minha skin secreta aí. Lembrando que vocês tem que tá completando toda a semana 8, beleza? Vamos lá ao vivasso ver se a gente consegue encontrar o nosso estandarte secreto. Bom, é essa tela de carregamento que tá aparecendo aí pra vocês, uma tela de carregamento bem bonita, bem legal, bem bacana. Vamos ao vivasso ver se a gente consegue chegar vivo lá onde está o nosso estandarte secreto. Nossa, uma tela de carregamento bem bonita, bem legal aí. Desculpa a demora, galera, tava bem difícil de completar os desafios, não tem... Essa semana não tem equipe tumulto, só tem guerra de comida. Guerra de comida é bem ruim pra fazer desafios, é muito, muito ruim. Bom, vamos lá então. É, o nosso estandarte secreto ele tá aqui, ó. Vamos lá aqui, ó. Nossa, no meio dessas quatro coordenadas aqui, ó. É, bom... Vamos lá então. Vamos ver se a gente consegue chegar vivo lá. Vamos lá. Bom, já estamos chegando aqui. O ônibus passou bem pertinho aqui, bem pertinho aqui. Vamos ver se a gente consegue chegar vivo aqui. Sempre vem gente pra cá, né? Vamos ver. Pelo jeito eu acho que sim, né? Tá tranquilo. Vamos pegar esse baú aqui primeiro antes que alguém pegue e mate a gente. Seria adequado, né? A gente pegar esse baú primeiro. Ah, o cara já vai pegar, ó. Deixa quieto. Vai se matar lá. Bom, vamos ver aqui. Cadê o nosso estandarte secreto? Aqui, ó. Ih, procurar aí. Ih, pegamos o nosso estandarte secreto, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe ao vivasso pra vocês. Se você puder compartilhar esse vídeo com algum amigo seu que também joga Fortnite. Nossa, eu te agradeço imensamente, beleza? Deixa o seu gostei, deixa o seu comentário. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.